PIONEIRO Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 15 de março, levando para vocês os seguintes destaques. O pecuarista resgatou o gado levado pela enchente em Itaporã. O Estado espera R$ 9 milhões do fundersul do eucalipto. Fiscalização apreendeu sementes de milho híbrido piratas no Paraná. Fausto Pinato eleita o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. E seguradoras estimam indenizações a produtores perto de R$ 1 bilhão. Chegou a hora de ter o seu forte zero! Carros completos com ofertas imbatíveis esperam por você no Feirão Nacional Ford. Escuta só, EcoSport 2020. Sink com tela de 7 polegadas a partir de R$ 72.990 à vista. Ou entrada de R$ 58.392 e 36 vezes de R$ 445 com taxa zero. Só R$ 445 mensais com taxa zero. Aproveite nas concessionárias Ford. No trânsito a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027. Fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110. Fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje. Confira. Sexta-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia em Dourados e região. Períodos de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado, com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias Marandu, Piatã, Tecumbens, MG4, MG5 e também os Panicuns, Aruana, Massai e Mombassa e Rusizienses, com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores e agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porão ofereceu R$ 143,00 pela rouba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, há R$ 142,00 à vista. Vaca gorda, há R$ 130,00 no Brasil Global à vista e no Friboi, há R$ 133,00 a prazo. Em dourados não disponível, saca de milho a R$ 29,00 e a de soja a R$ 68,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,84 para a venda. Tudo que se planta dá, nessa terra fértil, regada-suor, que recebe a semente, sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries, lojas em dourados, fone 3489-1248 e em carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comi de máquinas, revendedora John Deere para dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Pela primeira vez, o Brasil exportou semente convencional de aveia preta para a União Europeia ao embarcar no dia 26 de fevereiro um container com 24 toneladas do produto produzido pelo Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR. As sementes foram enviadas à França, certificadas pelo Ministério da Agricultura. A exportação foi realizada pela empresa gaúcha AD Calil, de Porto Alegre, por meio de parceria com o IAPAR para a produção das sementes com base nas regras de certificação dos europeus. A venda de sementes pelo Brasil é promissora pela capacidade de produção comparada aos demais países, tendo clima tropical, terras e água. Historicamente, Goiás tem exportado sementes de milho. Dois meses após o governo estadual incluir o setor florestal entre os contribuintes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado, o FUNDERSUL, foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que regulamenta a cobrança retroativa a dezembro. De acordo com a publicação, produtores de florestas plantadas do Estado têm até o dia 20 deste mês para recolher a contribuição referente ao período de 28 de dezembro a 28 de fevereiro. O valor recolhido ao FUNDERSUL é equivalente a 3,9% da unidade fiscal de referência ao FERMES por metro cúbico de madeira ou R$ 1,07, considerando ao FERMES atual de R$ 27,59. Para o ano que vem, a alíquota aumenta para 5,4%. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Fazenda, a expectativa é arrecadar R$ 9 milhões neste ano com a inclusão do setor florestal na cobrança do FUNDERSUL. O diretor executivo da Associação Sumatogrossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, a Reflore, dito Mário, destacou que o setor não se furtou a contribuir com o governo, mas esperava um valor mais justo. Foi muito acima do que se esperava e isso vai pesar para o produtor, citou o dito Mário. O governo mandou frear a contratação de 34 projetos de recuperação ambiental que estavam prontos para serem iniciados pelo IBAMA, programas que seriam realizados nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, com investimentos de mais de R$ 1 bilhão. A ordem partiu do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que não quer mais a participação de organizações não governamentais, as ONGs, nos projetos federais. O investimento bilionário sairia do bolso de grandes empresas, como a Petrobras, que foram multadas pelo IBAMA por causa de infrações ambientais. Fiscais do Ministério da Agricultura realizaram a operação de fiscalização da produção ilegal de sementes de milho híbrido na região oeste do Paraná, que resultou na autuação de oito agricultores em área de 122 hectares. A maior parte deles multiplicava as sementes para uso próprio. A fiscalização de sementes é feita duas vezes por ano no Paraná. A ação fiscal coibiu a utilização e comercialização de 614 toneladas de sementes piratas de milho híbrido no Estado, que resultariam em cerca de 460.700 kg de sementes ilegais de milho híbrido após o beneficiamento e classificação. Foram fiscalizadas propriedades de 12 municípios, Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, São José das Palmeiras, Palotina, Terra Roxa, Maripá, Guaira, Mercedes, Nova Santa Rosa, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, abrangendo 17 áreas de produção, com um total de mais de 250 mil hectares. A operação contou ainda com a utilização de drone para a varredura das áreas e captura das imagens que permitiram a constatação da produção ilegal de sementes de milho em áreas de difícil acesso. Os infratores tiveram a suspensão da comercialização das sementes e o acompanhamento dos fiscais na colheita, destruição e descarte dos grãos. O uso de sementes ilegais implica em perigos e potenciais prejuízos à produção de grãos do país, que pode ser comprometida pela contaminação não autorizada de grãos transgênicos. A ação é parte da iniciativa do governo no combate à produção e uso de insumos ilegais, mais especificamente contra a pirataria de sementes. Vendavais atingiram algumas regiões produtoras de banana nos últimos dias, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, e no norte de Santa Catarina, causando tombamento das plantas. Além disso, houve quebra no pseudocaule em determinadas áreas, inviabilizando alguns pés. Os prejuízos ainda não foram totalmente contabilizados, mas algumas propriedades foram mais afetadas do que outras, e as perdas variam de 10% a 90% dos bananais. Como boa parte das plantas afetadas está formando cachos, a atual baixa oferta de banana manica pode se estender por mais tempo. O preço do boi magro neste ano está inferior ao observado em 2018. De acordo com o levantamento do CPEA, considerando-se quatro praças paulistas, Arassatuba, Bauru Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, o preço médio do boi magro está em R$ 2.011,00 a cabeça, nessa parcial de março, 1,4% inferior ao de março de 2018 em termos reais. Considerando o primeiro trimestre deste ano, a média do boi magro está em R$ 1.955,00 contra R$ 2.023,00 no mesmo período de 2018, ou seja, queda de mais de 3%. Os preços em patamares inferiores aos verificados no ano passado tendem a estimular pecuaristas a aumentar o número de animais que devem ser terminados no confinamento em 2019. O Brasil confirmou a sua reabertura para a entrada de peras e maçãs argentinas em seu mercado. A possibilidade de voltar a comprar essas frutas foi formalizada com a publicação de uma resolução no Diário Oficial da União. O Brasil havia freado a entrada de quase 10 caminhões ao detectar a presença da mariposa das maçãs, uma praga que afeta a qualidade das frutas, que não está presente no Brasil. Essa parada ocasionava a perda de 1 milhão de dólares diário das exportações argentinas. A reabertura ocorreu após uma missão conjunta da Secretaria da Água e Indústria e do Senasa. O Brasil colocou requisitos sanitários e a Argentina começou um plano para reforçar o controle de pragas. O carro-chefe da safra gaúcha continua sendo a soja, que responderá por 18,5 milhões de toneladas nesta safra no Rio Grande do Sul, quase 60% da produção total. O resultado econômico da cultura será superior a 21,8 bilhões de reais. De acordo com a projeção da Emater Gaúcha, a safra de grãos deve superar a expectativa no Rio Grande do Sul. O dono das vacas que foram arrastadas pelas enchentes do córrego Sardim e Itaporã na terça-feira encontrou todos os animais vivos. Duas vacas foram achadas anteontem e outras duas ainda na terça. Três bezerros também foram resgatados. O pecuarista Luciano Martins começou a procurar os animais logo após o temporal que atingiu Itaporã. De acordo com a prefeitura, a chuva intensa durou cerca de duas horas e alagou 50 casas e parte da área rural. Segundo o criador, o gado foi arrastado por cerca de 500 metros pela correnteza. Um morador firmou o momento em que as vacas passaram em alta velocidade por baixo de uma ponte. Os animais foram encontrados sem ferimentos em uma mata às margens do Sardinha. As vacas já foram recolocadas no pasto que estavam. Três delas estão prenhas e devem parir no mês que vem. Foi um grande susto, mas agora as vacas estão faceiras e estou muito feliz por elas estarem de volta. Dois bezerros que vão nascer já têm nome certo. Pingo d'água e enxurrada, disse o pecuarista ATV Morena. O valor previsto por seguradoras para o pagamento de indenizações relativas a sinistros do seguro rural contratados na safra de verão 2018-2019 é estimado em R$ 995 milhões. As indenizações se devem a perdas nas lavouras de soja em função da seca, principalmente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas ocorreram perdas também no Rio Grande do Sul e São Paulo e na Bahia. No caso específico do Rio Grande do Sul, ocorreram perdas também com arroz, com indenizações estimadas até o momento, em R$ 60 milhões, de acordo com o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola. Parte das apólices de seguro rural contratadas pelos produtores são pagas com apoio financeiro do governo federal por meio do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, lembrou o diretor. As usinas brasileiras devem esmagar em torno de 10 milhões de toneladas a mais de cana na safra 2019-2020, que começa em abril, segundo projeções da consultoria da Tagro. Em um cenário marcado por meses de clima instável e de novos investimentos para ampliar a produtividade no campo, a moagem total deve chegar a 632 milhões de toneladas de cana, o que representa um aumento de 1,6% na comparação com a safra 2018-2019, que se encerra nesse mês. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. A Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3451-5400, Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400, e na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita, traz para você boas informações. Fausto Pinato, eleito presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Novo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, aposta em apoio ao produtor rural e em diálogo de governistas e oposição em prol do agronegócio. O deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, foi eleito para comandar o colegiado com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior do Congresso Nacional. Em discurso emocionado, no qual relembrou os avós agricultores, Pinato enalteceu o setor que, segundo ele, alimenta os 210 milhões de brasileiros, defendeu a desburocratização do agronegócio e o apoio aos produtores rurais, sobretudo por meio de crédito. Temos que pensar em pautas grandes, pautas de financiamento público. Nós exportamos milhões e milhões para a China e para diversos países, mas temos condições e competência de exportar ainda mais, para que, sem dúvida, possamos assumir a identidade de ser o grande celeiro do mundo. Mas, para isso, precisamos valorizar o pequeno, o médio e o grande agricultor. Fausto Pinato elogiou o governo Bolsonaro e fez críticas aos que, segundo ele, defendem invasão em propriedades rurais. Ao mesmo tempo, Pinato acenou para o diálogo com a oposição e aos setores que geralmente divergem dos ruralistas. É importante, pessoal, a gente nunca vê situação e oposição como inimigos, porque a situação muitas vezes tem a pauta em mãos, mas muitas vezes a crítica da oposição faz a gente corrigir alguns vezes, fazer um contrabalanço. Que possamos ter essa harmonia ao debate. Fausto Pinato está no segundo mandato como deputado federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região. Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje Agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92 E marcamos um novo encontro Na próxima segunda-feira Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Põe no ar a Dejufre E para mais Obrigado.